Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 No episódio passado nós tiramos aqui no lixão Pois era daqui que estava ouvindo aqueles barulhos, provavelmente É o que nós supomos E tá todo mundo nos esperando Então eu acho que tudo que nos resta fazer é ir até lá E ver o que que tá acontecendo aqui Por que que tem Yo-Kais por aqui? What? Ah Um baffle board talvez? Não? Não tem nada por aqui Mas tá dizendo que tá bem aqui Ah, enfim, whatever, vamos logo até Cara, que estranho Enfim, oh, chatei o Yo-Kai aqui Ah, eu quero evitar lutas, mas eu não tenho jeito Eu vou ter que lutar de qualquer jeito Ah, pelo menos é contra o Squeaky E eu gosto desse Yo-Kai Embora eu não tenha tido ele Até hoje, eu gosto dele Ele é interessante Aliás, eu já tive esse Yo-Kai em outra Não, eu acho que não Enfim Se eu tive ele, foi um Yo-Kai muito parecido Bom, Jibana com Palmas of Fury Deve dar um jeito nesses dois Já faz um bom tempo que eu não uso Palmas of Fury aqui Então Nossa, o Jibana tá bem afiado Eu posso ter certeza disso Ok Terminamos Eu tô começando a pegar o jeito do estilo de batalha de Yo-Kai Watch 3 Eu ainda não gosto Definitivamente não é o meu favorito Mas Eu tenho que aceitar, então Olha o Squeaky aí Seja bem-vindo, cara E aí Cadê as falas de vocês depois de dizer o seu próprio nome? Eu tô realmente ficando frustrado com isso Não temos as falas dos Yo-Kais Não temos as animações Quando eles terminam uma quest Não tem nada Esse jogo tá muito baixa renda Level 5 O que que é isso? Ok Eu não vou reclamar Eu tô muito ansioso para o Yo-Kai Watch 4 Isso vai ser incrível Enfim Ok Eu só vou seguir o caminho Não tem mais muita coisa o que fazer Cadê? Oh, eles estão aqui Ok Que raios é isso? Aquela pilha de lixo acabou de se mover Esses lixos estão se movendo Alguém nos ajude Eu vou me esfundir daqui Tem mais, então Onde é? Olha Nate Eu consigo sentir o cheiro de outro Yo-Kai Nho Certamente esse lixo se movendo Só pode ser obra de outro Yo-Kai Tome cuidado quando for passar por aqui, Nate Legal Eu realmente estou um pouco preocupado Oh, shit Agora eu entendi o que você queria dizer Com tomar cuidado Oh, droga Eu não quero passar por essa porta Eu só quero despistar esse Yo-Kai Eu não quero ter que lutar contra todos os Yo-Kais Que vem pela frente Ah Você é novo? Eu ainda não lutei contra você Será que eu consigo trazer você para o meu time? Ok Eu tenho os outros dois Aliás, eu só tenho Não, eu não tenho os outros dois Eu só tenho o carro Então, ok Eu acho que a gente consegue fazer uma boa luta aqui, pessoal Com o Sol de Mestre Do céu de bacon E do Lion Whiskey É praticamente a mesma coisa Mas, enfim Nós temos os nossos três Yo-Kais mais fortes aqui nessa equipe Então, por que não usá-los o tempo inteiro? E spamar eles enquanto o Jibane estava fora do cooldown Ah, foi? Foi, ok Aquele ali já era Tem um Whiskey aqui Será que eu consigo Pegar ele? Ah Dinheiro apenas Tudo bem Esse jogo Cara, eu não sei dizer por que Tem bastante coisa nova em Overwatch 3 Bastante mesmo Mas temos de batalha Parece que a Devil 5 deu uma relaxada nelas Não parece Ah, eu não sei Não parece bem finalizado O sistema de combate Eu só vou ficar reclamando do combate a série inteira Provavelmente Mas Fique comigo, pelo menos Pra eu não reclamar sozinho Tá legal Não consegui nenhum Yo-Kai aqui Tem uma caixa por aqui Por outro lado Cosmix Piorb Não como se eu fosse precisar Mas tudo bem Ah Pra onde eu vou? Ok Eu acho que Eu só tô sentindo que eu tô dando volta Oh, shit Calma aí What the fuck? Aquela tentou me matar Aquela garra Ah Nada legal Dr. Ray É um trocadilho direto Pra Dr. Pepper Tudo bem Ah Por onde eu vou agora? Não? Ah Oh, shit Pera, eu voltei pro Eu voltei pro início Ah Tá legal Sem falhas dessa vez, Nate Ok Esse é o lado certo Ah O que eu faço com isso? Tem uma caixa bem ali Deixa eu ver primeiro o que tem aqui dentro Que não seja expior É uma expiorb Ha ha Muito engraçado o jogo Oh, minha nossa Como vamos passar por aqui? Ah Deve ter algum outro jeito de passarmos Eu já sei, Nate Tente usar aquela coisa bem ali Ah O que é aquilo? É uma grande guerra É uma grande guerra Porque nós vamos usar ela pra levantar tudo que está em nosso caminho Claro, Whisper Pode deixar Find the Koma Nomads Por que a missão dos Koma Nomads está em primeiro lugar aqui ainda pra mim? Ah Tá Tem alguma coisa aqui Não? Oh, pera É só interagir? Eu vou realmente conseguir fazer isso aqui funcionar? Eu sou só uma criança, Whisper, sabe? Será mais fácil do que encontrar agulha em um palheiro? Pera, isso não é tão fácil Ah Se você conseguir tomar cuidado com isso, elas irão se passar sem problemas algum Eu vou te explicar e pronto Tudo o que você precisa fazer é apertar um botão mesmo Você é só uma criança, o jogo tem que ser fácil Ok, Nate, vamos nessa Tá legal, Whisper Sou só uma criança Mexendo em uma coisa que nem eu na vida real sem fazer Ok Apenas observem Isso vai ser muito feio, cara Ai, cuidado Como que eu tô dirigindo isso? Eu não deveria nem ter dado altura pro pedal Oh, ok Ah Go Não, pera Vou mudar um pouquinho pra esquerda e go Ok Oh, tem um item ali Ah Mas isso daqui não libera nada pra mim Eu tenho que tirar essa pilha aqui também Oh, uma train force, gente Zelda 3 confirmado Oh, pera Tem o caso ali embaixo Tá legal Ah, se me der licença Tem que tirar mais Pirâmides, triângulos, what the fuck Que que é aquilo? Vocês viram aquele eu cai? What the hell? Ele tá aqui embaixo Ah Eu não tenho você Eu quero lutar contra você Eu quero te conquistar What? Me diz que eles ainda vão estar ali Ah, droga Hello Nate, você conseguiu Agora podemos prosseguir Mais adiante Uau Eu nem acredito que funcionou Sou só uma criança E mesmo eu sei eu conseguir pilotar Ah Vem Agora nada Vai ficar no meu caminho Acho que esse é o meu dia de sorte Ah Aquele não era o Buck Era ele sim Mas o que que ele estava fazendo Em um lugar como esse? Vamos segui-lo Claro É a atitude mais sensata Seguir uma pessoa Que nem te conhece direito No meio de um lixão Vamos descobrir o que que o Buck estava fazendo Esse mapa mal renderizado aí O level 5 Qual foi? Eu tô vendo isso, hein Ok Oxi, tem mais de ocasião aqui Pra onde eu tenho que ir agora, afinal? Ai, não Eu não vou conseguir visualizar Pra escapar disso Vou Não, eu não vou Corta, editor Ok Nada aconteceu Nesse pequeno intervalo de tempo Olha só É o Buck Eu vou encontrar alguns tesouros agora Eu sou uma criança, safado Lá vai ele de novo Onde diabos ele tá indo? Nate, vamos atrás dele É o que o jogo tá mandando fazer Oh, oh shit Não Ah, eu vou pegar aquele baú A ganância é uma coisa horrível, pessoal Mas Ah, é mais forte do que eu Bom, pelo menos a gente vai conseguir um pouco de experiência Porque Inevitavelmente vai vir por aí Vocês já devem sair Vindo pela thumbnail Mas É, spoilers Nós vamos ter uma boss fight agora Nesse episódio Então É bom a gente já tá preparado Para ganhar um pouco mais de experiência Com o de Banner Principalmente porque Meu Deus Ele é o as na manga desse combate, pessoal Eu mal vejo a hora de conseguir Os yokais do Japão Pro Eu não vou falar muito, né Eu deveria ficar quieto Mas enfim É Eu vou ficar na minha E apenas Focar no de Banner Por enquanto Porque ele é um dos yokais Principais Para a nossa equipe Até o fim Ou Até próximo do fim Enfim Ou eu Seja bem-vindo de volta aqui Você já tava na equipe, mas Ah, não Eu mudei o save, é verdade Eu receitei o save duas vezes Eu tenho certeza que essa é a primeira vez que eu tenho você Apareceu até a animação do Medaniel Então, é Eu tenho o Will agora Pela segunda vez Ah E o que que tinha aqui dentro? Tinha Roasted Coin Ok Valeu a pena Nada mal Eu mal vejo a hora de colocar isso na Craya Craya E conseguir alguma coisa super Oh, shit Ponto de save Vocês sabem o que isso significa, né? Bom Aí vamos nós, pessoal Uma área vazia Ai, meu Deus Bom Vamos nessa Ah O Bug não tá aqui Pra onde é que ele foi? Ah, além disso Você não tá Vendo que essa pilha de luz Parece um pouco suspeita Eu consigo sentir o cheiro de um yokai, né? Toma cuidado Oh, shit Ah O que que é isso? Um terremoto? Meu Deus Gente, sai daí Os lixos estão se movendo Por conta própria É como um ciclone de lixos Holy shit Meu Deus Mas que Nhanásicos é isso? É um gigante de lixo Esse cara parece durão, Nate Tome cuidado Aí vamos nós E aí vamos nós Mesmo Whisper Na primeira Boss fight De yokai watch 3 Contra o junker Naut Vamos nessa, pessoal Eu amo os trocadilhos Que a level 5 faz Nesse jogo Mas tudo bem Ah Aqui nós vamos ser introduzidos A mecânica nova De combate Que é Basicamente Yokai watch blasters É a mecânica favorita De todo o yokai watch Desde que a level 5 Acertou e cheio Com ela E o yokai watch blasters Então Eles trouxeram pra cá também De algum jeito Eles forçaram isso a trazer Então temos que tomar cuidado Com as áreas Que esse yokai vai atacar Elas serão indicadas agora Mesmo com o rusty iron arm Eu tenho que usar o ultimate Rapidamente Do lion grease E assim que acabar O ultimate dele Eu tenho que puxar o lion grease E o O sauribanko Para trás Rapidamente Por favor Dê tempo Dê tempo Ah Conseguimos Ok Tá tudo sob o controle Eu vou Aumentar um pouco A vira do sauribanko Por que não E agora Tudo bem A gente conseguiu desviar Porque Nossa área A área de efeito Que ele atacou Era na frente A gente foi pra trás Com os yokai O que é ótimo Agora você tem que focar Em atacar ele de novo Eu acho que eu posso Atacar os braços dele Deve fazer alguma coisa Oh shit Eu vou usar outra habilidade Esse deve ser o ultimate dele De verdade Na real Juclente É uma avalanche de lixo É Esse é o ultimate dele Meu Deus Ele é muito feio Pessoalmente Ok Vamos lá Eu posso atacar os braços dele Mas eu não sei se é muito eficaz Ai meu Deus Lion Grace tá com muita Boca vida Eu vou dar Isso daqui Pra ele É uma rusquinha Deve ser o suficiente Não é Lion Grace Me diz que sim É ok Você tá bem agora Muito bem Vamos lá Jibania É hora de atacar Oxê Ele nos trouxe mais pra frente Tá legal Ele vai usar Eu não sei o que ele vai usar Mas eu vou usar o ultimate do Jibania Enquanto eu posso Vamos lá Ele trouxe pra verdadeira forma Nós quebramos o lixo dele Maravilha Ok Continua dando o dano de banha É agora Pauves of Fury Isso deve dar um dano absurdo Principalmente agora que ele perdeu a armadura dele de lixo Vamos lá Continua dando o dano Eu tenho o item pra pegar ali com o Sauri Bacon Eu vou só usar o ultimate do... Oh shit Nossa Demos um dano absurdo com ele Com o Sauri Bacon E agora com o ultimate do Lion Guisse também Isso vai completar mais ainda o dano Toma isso, cara A gente errou Eu não acredito Ok Tenho um amuleto de dano Que eu posso pegar com o Jibania Maravilha Agora temos o dano aumentado no Jibania E no Sauri Bacon E no Lion Guisse Todos eles estão com o dano aumentado Vamos lá Continua com isso Agora o ultimate do Sauri Bacon Deve dar um dano absurdo também Agora que ele tá sem a armadura Se eu conseguir Antes dele recuperar a armadura Não Não deu tempo Droga Mas tudo bem Isso pelo menos faz ele perder a armadura mais rápido de novo Vamos lá Sauri Bacon 50 de dano Nada mal, meu amigo O Jibania tá quase com o ultimate já de volta Deixa eu tentar pegar esse wish É só dinheiro Nada mais Vamos trazer todos os yokais para trás de novo Rapidamente Ok Conseguimos Ele vai desviar mais uma vez Do ultimate do Junking Out Por favor Ok Estamos bem Ele não nos puxou Então Nós conseguimos desviar completamente disso Ganhamos um bônus Nisso daqui agora também E agora vamos lá O Jibania tá com a carga de ultimate completa Vou só trocar Os meus dois yokais aqui Secundários Utilid Kakao E o O'Wheel Para no lugar do Sauri Bacon E do Languice Agora ele vai desviar para frente de novo Tenho que tomar cuidado com esse posicionamento dos meus yokais Eu vou tentar atropelar ele com o O'Wheel Eu só tenho que tomar cuidado com o Rossear on Arm Ahn Anda Usa esse ultimate do O'Wheel E corre Não Ah droga Ok Eu tomei muito dano Vou ter que curar o Jibania imediatamente Rápido Ahn Jibania Você Toma isso Você é minha carta na manga Cara Agora vou tentar usar o ultimate do Tilly e do Kakao Ahn Talvez não seja uma boa ideia girar ele agora Melhor trazer os yokais para trás Cancela o meu ultimate Ok Ele perdeu a armadura Eu quero ver ele puxar a gente de novo agora Eu posso pegar aquela arma ali Mas eu quero mesmo usar o ultimate do O'Wheel Pelo menos uma vez Ahn Vamos Só para se acertar Ele já trouxe a armadura de volta Calma lá Ok Eu vou usar o ultimate Ele vai usar o Junk Launch Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível O'Wheel Ok Deu o ultimate Agora recua com todo mundo Vai dar tempo Ok Deu tempo E agora Só para garantir Ahn Ele sobreviveu a isso Eu vou só trocar agora o Tilly do Kakao Porque eu não consegui usar o ultimate dele de jeito nenhum Então eu vou trazer o Squeaky E o Lion Whisper de volta para a ação De Bunyan Continua me dando o seu dano Pode faltar muito, muito pouco Eu vou tentar usar o ultimate do Squeaky Que agora Talvez dê um dano legal Eu não sei o que o ultimate do Squeaky faz na verdade Ah droga Ele nos trouxe para frente Que eu sei dar o ultimate Tudo bem Não tem problema A gente tem o ultimate do Junk Launch O Palme do Zofiro Deu ser mais do que o suficiente Para acabar com ele nesse Próximo round Vamos Só para se acertar Essa porcaria Antes que ele use o Universal Arm Por favor De Bunyan Vamos ao Fury Ok Isso deu dano necessário Não deu Ok Eu tenho que trazer o De Bunyan para trás Rápido Ele conseguiu Ok Estamos bem Uh E agora qualquer coisa deve ser necessário É só para você dar mais um dano Vamos só carregar o Sotipo do Lion Whisper Mas eu acho que não vai ser nem necessário O De Bunyan ou o Squeaky Já devem ser capazes de Bom trabalho Squeaky Uh Que assim nós venciamos a batalha Contra o Junkwall Bom trabalho, pessoal E aí, todo mundo Pô, maravilha Eu estou finalmente começando A gostar de upar aqui nesse jogo Porque As batalhas são chatas Na minha opinião Mas, pelo menos Eu upo bastante Já era para ele Bom trabalho, Nate, nós conseguimos Acabou que o misterioso gigante era um yokai afinal de contas Sim, o que explicaria os rumores sobre os barulhos estranhos também Era um yokai que estava puxando o lixo pra todo lado Então, você sabe o que isso significa, não é? Ah, o que? Ah, isso é isso! Misteri Sol! Ok! Isso foi legal Eu esqueci dessa parte de Yokai Watch 3 Que se trata muito de misterios e tudo mais Eu adoro isso Embora não tenha nada a ver com detetives e resolver mistérios de fato Eles só descem a porrada em Yokai Eu não tô nem aí pra qual vai ser o recuper... Dourado! Ah, uma large XP Orb Eu ganhei o prêmio máximo e é uma large XP Orb, sério jogo Eu não ligo pro XP Orbs Enfim Podemos ter outro churrasco agora? Tô morrendo de fome Não dá pra ter churrasco todo dia só porque a gente vive em BBQ de mania Ah, o que? Ah, o que? Ah, holy shit Não! Ah! B-Buck! Uh-oh! Você consegue... Ah, o que? Esse gato vermelho Ah, nha! E esse fantasma aí com topete de sorvete Ah, oh, minha... Nossa! Eu acho que você pode ver eles também, não é? Ah, o que? Ele consegue... O Bunk veio, guys! Folly, eu gostaria de ver o próximo Y-File É literalmente direto em frente de você, Blunder Oh, minhas desculpas Agora, vamos ver o que está no próximo Blum! Blum! Ah! O que esses itens são? Eles... Eles são gizotos! Precisamos de seguir! Blum! Blum! Chixa-chixa Collection Three Aosa-chixa Blum! Underbola do nó É interessante, não acha? Você acha? Bem, vamos lá.